Bom, essa aqui é a Avenida São Paulo, que faz parte também do Anel Viário aqui do município de Rolim de Moura. É um trecho que fica aqui entre o bairro São Cristóvão e o bairro Boa Esperança. Um trecho que trouxe muita dor de cabeça para os moradores que moram aqui. Vários anos de reivindicação, de cobrança, de insatisfação devido à situação que era esse trecho aqui. Tempo de poeira era o sofrimento com a poeira. Tempo das águas era com a lama, enfim. Um trecho que o asfalto nunca permaneceu 100%. E nos últimos anos nem havia mais asfalto aqui. Agora a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, junto com o DR, está fazendo um trabalho aqui de recuperação dessa rua. De acordo com os servidores, foi feito uma drenagem aqui. Bom, agora o objetivo da Secretaria de Obras, junto com o DR, é realmente tornar esse trajeto aqui, esse trecho aqui, transitável. Algo que era difícil nos últimos dias. A gente vai conversar com um dos moradores aqui, que vai falar um pouco mais sobre essa situação e há quantos anos eles esperam que isso viesse a acontecer aqui para eles. Agora vai ficar bom aí, hein? Agora vai ficar bom. O que eles fizeram no serviço de drenagem aqui, enfim, o que eles fizeram aqui realmente que você acompanhou? Eles fizeram, só não gostei do sistema que eles drenaram aí, para a boca de cá do rio. Isso tinha para a parte de lá. Mas o engenheiro sabe o que está fazendo, hein? Foi quanto tempo de sofrimento vocês aqui? Faz tempo já, hein? Tem quase 10 anos, eu acho. Eles arrancaram o asfalto aí. Mas agora vai ficar bom? Agora vai ficar bom. Agora espero que fique bom, né? Tchau, tchau. Tchau.